Bom, e assim como os artistas que são a posta certa na nossa teledramaturgia, em 2015 você também deve apostar todas as suas fichas em certos alimentos, que são verdadeiros aliados ao seu bem mais precioso. Qual é? Saúde, claro, né? E vai ser com a ajuda desta minha amada nutricionista, tão competente, tão linda, que você vai saber o que pode e deve entrar na sua dieta. Eles têm nomes diferentes, mas fazem bonito no seu prato. Vamos saber quais são e conhecer seus benefícios com a ajuda da Carolina Santos. Carol, meu amor, está cada dia mais insuportavelmente bonitinha. Imagina, são seus olhos. Tudo bem, Rony? Tudo bem, e gosto do seu cabelo mais assim, do que aquele liso. É, melhor, né? Que mais liso, é verdade. Também acho. Aqui temos um monte de coisa, meu Deus do céu. Nós vamos falar de alguns alimentos aí que a gente deve investir nesse ano que começa. Alguns, tem algumas pessoas que conhecem, que já até consomem. Outros, tem pessoas que às vezes nunca ouviram falar. Então, hoje nós vamos comentar aqui. Olha, a primeira pessoa que me falou da biomassa de banana verde foi você. Eu não conhecia, juro a você que eu não conhecia. E a primeira coisa que está ali me esperando para perguntar para você é, por que é tão importante a biomassa de banana verde? Olha, Rony, eu sou apaixonada, assim, é um alimento que, é um alimento barato, né? Que vem da banana verde. Nós vamos falar, lógico, da biomassa. Mas a banana verde, Rony, ela tem, depois eu falo como é que faz essa biomassa, tá? A banana verde, ela tem amido resistente, que é resistente na digestão do nosso organismo. Mas ela é fermentada, esse amido resistente, ele é fermentado no intestino. E ele gera substâncias, que são ácidos graxos de cadeia curta, que melhora a integridade do intestino, reduz risco de câncer de cólon, né? Então, ele tem uma propriedade protetora muito grande. Além disso, esses ácidos graxos de cadeia curta, eles são absorvidos. E controlam a glicemia, o que ajuda no controle do metabolismo de glicose. Controla triglicerídeos e colesterol. Então, ajuda a melhorar também o lipidograma, melhorando o perfil cardiovascular. Com certeza, dando mais... Mas você tem que ter uma habitualidade de consumo, porque não é uma vez só que você vai... Sim, sim, lógico. Inclusive, tem estudos mostrando, Rony, que indivíduos que consomem a banana verde, né? Na forma de biomassa, em conjunto de alimentos que têm um baixo índice glicêmico, alimentos integrais, como a aveia, né? Enfim. Sim. E tem uma alimentação saudável, porque não é só um alimento que vai fazer o milagre, né? Claro. Uma alimentação saudável ajuda na redução de colesterol, triglicerídeo e também ajuda no emagrecimento. Porque esses ácidos graxos de cadeia curta, um deles que é o propionato, ele ajuda a gerar saciedade. Além dela ser uma fibra, que também ajuda na saciedade. Sim. E isso ajuda também no emagrecimento. Então, olha que legal. Muito legal. A biomassa, Rony, ela é muito fácil. Você tem que comprar a banana bem verdinha, lava, aí põe numa panela de pressão, põe a banana, cobre com água e ferve. Essa água, né? Cozinha na pressão por 20 minutos. Depois desliga o fogo, espera uns 8 minutinhos para tirar aí a pressão naturalmente. Aí a banana ainda quente, você pega, tira a casca e pega essa polpa e liquidifica ou no processador, enfim, para virar essa massa aqui. E aí essa massa aqui, o que você vai fazer? Vai fazer receitas, bolo, pão, às vezes até algumas preparações. Entra na mistura de... Na mistura, por exemplo, ao invés de pôr, sei lá, duas xícaras de farinha, você põe uma de farinha e uma de banana verde, né? Da biomassa. Tá. De preferência, usar uma farinha integral, uma farinha de aveia junto da biomassa. Então, dá um resultado bem legal. E é muito fácil. A pessoa pode comprar, é barato, né, Rony? Sim. Isso que é legal. Na condição que estamos, né? Então, para quem não pode gastar muito, enfim, ou, enfim, para qualquer pessoa. Você acha na feira, na banana verde, no mercado, enfim, então, é muito legal. Vale muito a pena investir, sem dúvida nenhuma. Seguindo, eu estou vendo aqui fisales, que é uma frutinha que eu gosto, inclusive. Linda, não é? Não é, Rony? Então, olha como é que ela é bonitinha. Ela vem assim, aqui, ó. Mostra aqui, ó. Do grego, clássico, fisales, significa bexiga, porque ela lembra uma bexiguinha. Sim, abriu, ó. Olha que linda. Ela é uma frutinha da região andina, né? E ela é linda e bem nutritiva. Ela tem fibras, tem proteínas, né? Aminoácidos. É uma solanácea, você sabe? Isso. Família do tomate. Tomate, berinjela, batata, exatamente. Solanácea, é. E ela é super gostosinha, né, Rony? Eu gosto muito. Isso, e ela tem beta-caroteno, que é super importante para a saúde dos olhos, exatamente, para a saúde dos olhos, a imunidade, isso, come que é uma benção. É da grande. É, imunidade, a saúde da pele para quem tem acne. Tem vitamina C também, que é importante, essencial para a produção de colágeno, para proteger os pulmões, para a imunidade, né? Tem fósforo, que é bom para a saúde dos ossos e dentes. Tem ferro, que é importante, né, também aí. Tudo isso, Carol? Como constituinte da hemoglobina no sangue. E as pessoas enfeitam isso aí, devem comer como sobremesa, como é fácil. Exatamente, isso. O importante também para prevenir o desempenho cognitivo pelo ferro que tem, vitaminas do complexo B, que é importante para o sistema nervoso central, né, para o metabolismo energético, tem flavonoides, tem ação diurética, tá? E tem uma substância, Rony, que chama fisalina, que ela atua no sistema imunológico, ajudando a evitar que órgãos transplantados tenham rejeição no organismo. Olha que interessante. Que no seu fundo, na natureza. É. Então, um alimento bem legal, vale a gente investir, sem dúvida. Você quer o que? A Goji Berry? A Goji Berry. A Goji Berry já está há uns anos aqui, né? É um alimento da Ásia, né? Muito comum aí na China, né? E tem vários nutrientes, né, Rony? Tem o triptofano, que ajuda muito na ansiedade, porque ele modula a produção de serotonina. E também tem taurina, que ajuda na formação de neurotransmissores, que também tem esse efeito, né? Tem carotenoides, que é importante para a saúde dos olhos, né? Tem betaína, que é bom para a saúde do fígado. Bom, tem vários minerais, então zinco, cobre, selênio, ferro, e tem potencial antioxidante. Mas as pessoas vão em cima disso, claro. Por isso tem que ir em cima do... Não porque vai emagrecer. É, Rony... Vou comer duas e vou ficar magro. Sim, não tem milagre, né? Exatamente. Não é um alimento que vai fazer um milagre. Ele, em conjunto de uma alimentação saudável, ele vai sim fazer um efeito maravilhoso no organismo, com uma alimentação saudável. A Goji Berry, ela tem, então, potencial antioxidante, neuroprotetor, bom para o coração, e... Isso na casa tem sempre, sim. Isso, isso. É, não, é gostoso. Ela tem gostinho de uva passa, né? Tem estudos mostrando que o consumo de Goji Berry, uma média de umas duas colheres de sopa ao dia, em média, mas isso pode variar, pode ser até um pouco menos, pode ajudar na melhora do bem-estar, melhora do sono, né? Então melhora o estresse, porque ele tem triptofano também, né? E tem outras substâncias antioxidantes, substâncias que, enfim, fazem muito bem para a saúde. Isso é barulho, isso aqui? Barulho. Eu amo isso aqui. Não, é uma delícia. Eu adoro isso aqui. É uma castanha do Barulho. É uma castanha que vem do Cerrado, né, Rony? E ela também tem triptofano na composição, que o triptofano dá o bem-estar, né? Ajuda, é uma delícia, né? Isso é maravilhoso. Tem um gostinho de amendoim, né? É melhor. É melhor, sem dúvida. Então, ela tem triptofano que ajuda, né, em processos de ansiedade, depressão, enfim. Tá brincando, é como direto isso. E também tem, Rony, tem fibras, né? Vitaminas, minerais, enfim. Tem uma gordurinha que chama ácido graxo oleico, que é o ômega 9. Essa castanha pode se extrair o óleo, que ele tem 81% de insaturação, que é semelhante ao azeite de oliva. Ele é um azeite de excelente qualidade, é um óleo de excelente qualidade, né? E ajuda, né, a evitar agregação plaquetária, evitar formação de trombo. Então, protege o sistema cardiovascular. Muito legal. Barulho, que eu adoro isso aí. Outra coisa, Rony. Ele tem bastante zinco também. O zinco é um mineral super importante para N situações, né? Dentre elas a imunidade, enfim. E também para a fertilidade antioxidante. E para a fertilidade, tanto de homens e mulheres. Ajuda na maturação do esperma, na fertilização do óvulo. É também um bom para a libido, né? Legal. Bem legal. Afrodisíaco ainda mais. Afrodisíaco. O que é isso aqui verdinho assim? Então, Rony, aí lógico, a gente sempre vai apostar no suco verde, né? A clorofila, né? A clorofila, ela tem um efeito importante, desintoxicante, ela protege o fígado. Ela ajuda no metabolismo celular, então dá energia para a célula funcionar melhor. E ajuda a reduzir o risco de câncer de fígado, né? Então, é bem interessante. Eu gosto muito de inserir esse suco verde. Normalmente, o suco verde, ele é composto por uma verdura, né? A couve, ela é muito normalmente encontrada nesses sucos porque ela é tenra, ela é bem verdinha. Tem maior concentração de clorofila, né? Eu tenho na horta. É, é uma delícia. É a melhor coisa, né? Sem agrotóxicos. E você vai bater com uma fruta, né? Se você quiser bater, por exemplo, com kiwi, que também tem clorofila, ótimo. Ah, maçã, né? Maravilhoso, é. Pode também bater com um pouquinho de pepino, enfim. Então, o suco verde, ele tem uma... É bem interessante o consumo em jejum. É a ingestão em jejum. Uns 10 minutinhos antes do café da manhã, né? Porque ele vai entrar em contato com aquela mucosa do estômago, o estômago tá vazio, né? Então, vai ter aquele efeito anti-inflamatório, antioxidante, melhor ainda, sem dúvida nenhuma. E o que tá fazendo o sushi ali? É, o sushi, Rony, ali na realidade ele tá representando as algas, né? Ah, bom. É, as algas. A gente vai falar da alga. A alga, Rony, é muito legal. Por quê? Porque ela tem um alto teor de fibras, né? Tem proteínas, tem baixa caloria, né? E ela tem uma substância que chama alginato de sódio, que ajuda a eliminar, né? A diminuir a contaminação radioativa por estroncio 90 e cádimo e chumbo. Então, diminui metais tóxicos, né? Então, ajuda a desintoxicar o organismo também. É muito legal. Além de ter iodo, que é bom pra tireoide, né? Zinco, cobre, né? Cálcio, magnésio, beta-caroteno, enfim. É super nutritiva, então vale a gente investir, pelo menos no complexo B, né? E tem uma ação aí anticancerígena, antiviral, é bom pra imunidade, então vale a gente colocar. Tem também o agar-agar, né? Que também é uma alguinha, né? Também. Que é uma espessão, a gente dá pra colocar uma colherinha de chá num suco também pra agregar. O que é esse aqui, chá verde? Esse é o matcha, Rony. O matcha, o que é matcha? Ele vem, ele também é feito da mesma plantinha que o chá verde, que é a camela sinense. Só que ele tem a diferença na produção, né? É uma produção mais artesanal, muito utilizada nas cerimônias japonesas, né? Então, ele tem um... ele é em pó, tá vendo? É um chá verde... Em pó. Mais em pó. Então, ele tem uma quantidade de nutrientes muito maior. Então, aminoácidos, né? A epigalocatequina galato, cafeína, muito maior. Então, ele tem um efeito mais acentuado, né? Então, é bem interessante. Muito interessante pra emagrecimento. Como a gente já falou aqui, porque tem um conjunto da epigalocatequina galato com a cafeína. Ajuda a aumentar a oxidação de gorduras e levar ao emagrecimento. Tem L-teanina, que também é uma substância que ajuda no humor, no estresse. Então, diminui também o estresse e melhora o humor também. Bem legal. Além de ter o efeito anticancerígeno, né? Antioxidante, diurético. Então, vale sim apostar também. Tá vendo como é tudo de bom ter a Carol com a gente? De 15 em 15 dias? Rony, só uma coisinha rapidinho. A Goji Berry, ela não é interessante consumir quem toma anticoagulante, tá? Não é legal. Tá. Então, só um dado. Recado dado. Vou falar pra você o seguinte. Como a Carol só tá aqui de 15 em 15 dias, quarta-feira sim, quarta-feira não. Se você quiser marcar uma consulta com ela, ela tem vários telefones. Eu vou passar pra você. É o 2276-5413. Tem o 5594-4919. E tem um site que é muito bonitinho. Que é www.nutrisantos.com.br. Muito bom. Sobrinha, um beijo pra você. Obrigada. Beijo em casa. Obrigada. Fica com Deus. Uma ótima semana. Obrigado pra você também, meu amor. Obrigada, Rony. Não, ainda não chegou o carnaval, mas de qualquer maneira, feliz ano novo. Nossa. É só depois do carnaval. Agora começa. É verdade. Oh, Deus meu. Só agora, né? É isso aí.